Em 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, acabando de vez, de forma legalizada, com a escravidão no Brasil. No entanto, antes dela, muitas outras leis abolicionistas foram criadas, mas de pouquíssima efetividade, como você vai ver neste episódio. Tudo começa quando a Inglaterra de olho, um mercado consumidor, passa a pressionar os países que ela tem relação para que eles acabem com a escravidão. Afinal, se eles não recebem, eles não consomem os produtos produzidos na Inglaterra. Esta pressão chega ao Brasil, que em 1831 assina a Lei Feijó, que acaba com a importação de escravos para o Brasil, e declara que, a partir daquela data, todo africano que fosse trazido para cá para ser escravizado seria livre assim que a desembarcasse no Brasil. Só que a lei basicamente não saiu do papel e passou a ser conhecida como, para inglês ver, termo que é utilizado até os dias de hoje para uma medida que não tem muita eficácia. Isso porque, de fato, a lei nunca foi cumprida, não houve uma fiscalização, não houve prisões de traficantes, não houve a libertação de africanos quando chegavam ao Brasil. Além disso, entre 1832, quando a lei já estava em vigor, até 1840, chegaram mais de 200 mil africanos para serem escravizados no Brasil. Em 1845, surge a Lei Bill Aberdeen, que, na verdade, é uma lei inglesa, porém afetava diretamente ao Brasil, afinal, permitia a Marinha Britânica abater todos os navios de tráfico de escravos. Cinco anos depois, em 1850, o Brasil assina a Lei Eusébio de Queiroz que, novamente, proíbe a importação de africanos para serem escravizados no Brasil. O tráfico ainda ocorre por mais alguns anos, porém em números bem menores, afinal, além da fiscalização nos poços, tinha também a fiscalização nos mares feita pela Marinha Britânica. Em 1871, surge uma nova lei, a do ventre livre, que determinava que as crianças nascidas de mães escravos no Brasil seriam libertas. No entanto, a lei estabelecia que o filho ficava com a mãe até os 8 anos, quando, então, o dono proprietário da mãe poderia decidir se entregava ao Estado em troca de uma indenização ou se continuava utilizando ele como escravo até que ele completasse aos 21 anos, quando, de fato, seria livre. Só que, segundo dados do Ministério da Agricultura, de 403.827 crianças que nasceram a partir desta lei, apenas 113 foram entregues ao Estado. Isso porque, para os senhores, era muito mais vantajoso explorar essa criança até os 21 anos, principalmente porque, caso a mãe fosse vendida, o filho, de 8 aos 21 anos, era vendido junto, ou seja, ele ainda tinha valor como mercadoria. Em 1885, surge a lei do sexagenário, mas uma lei totalmente sem sentido. Isso porque, além de você exigir que ele fosse escravo até os 60 anos, o que é pouco comentado é que ele ainda teria que trabalhar de graça por mais 3 anos para pagar a alforria. Só que estamos falando de um país que, na época, tinha expectativa de vida de 33 anos, somando brancos e negros, imagina quantos escravos conseguiriam chegar até os 60 anos de vida. Por fim, em 13 de maio de 1888, tivemos a Lei Áurea, que aboliu a escravidão. No entanto, apesar da importância do decreto, ele não foi muito positivo, afinal, ele simplesmente deixou livre, sem sequer dar nenhuma reparação aos ex-escravos. Eles estavam libertos, mas não sabiam ler, não sabiam escrever, e não tinham condições de ter moradia e ter sua própria terra para trabalhar, plantar e sobreviver. Depois da abolição, tivemos três leis importantes para o combate ao racismo e também para a diminuição da desigualdade. A primeira foi de 1951, a Lei Afonso Arinos. No entanto, ela considerava a prática uma simples contravenção penal, o que significava uma infração menos grave. Para piorar, era ineficaz. Até 1990, ninguém havia sido preso por causa da lei. Uma lei mais forte só vai ocorrer em 5 de janeiro de 1889, atendendo a luta do deputado Carlos Alberto de Oliveira. A legislação passava a considerar o crime de racismo imprescritível e inafiançável. Ou seja, levou mais de 100 anos da pós-abolição e de mais de 300 anos da escravidão para proibir que um estabelecimento comercial se recusasse a atender negros no Brasil. Por fim, tivemos a Lei de Cotas, que surgiu na UERJ em 2000 e que se tornou constitucional a partir de 2012, com a decisão do STF, em que estabeleciam uma reserva de vagas para negros e pardos nas universidades brasileiras. O objetivo não é dizer que o negro é inferior ou não tem capacidade de concorrer com o branco, como algumas pessoas tentam alegar para justificar o seu racismo. O objetivo das cotas é estabelecer que todos os anos, todos os cursos, têm uma participação mínima de negros para que, com isso, possamos reduzir a desigualdade que já dura 500 anos no Brasil. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando que tem mais episódios do canal. Valeu!